Onde tudo vai chegar, no universo o que será? Eu não sei e tenho medo São promessas de um bem, vai saber onde estará O amor não é brinquedo A criança que eu sou Sabe que virá O amor virá do mar Nas mensagens de alguém Que está lá Mas não tem rosto O amor é estação da eterna primavera Como a flor que se desvenda Se desenha nos teus olhos A cor que ele tem Antes de chegar Miragem Viagem Já sabe o que é real O momento em que está sentindo o amor O amor é natural Segredo Brinquedo Pra você brincar O que faz Eterna primavera Não pode fazer mal Ou será que vem no ar Como o vento que passou E levou Meu sentimento Só se escuta assoviar Varre as folhas pelo chão Ninguém diz Ninguém diz Que viu o vento Sente a brisa Sente a brisa da paixão Pra que você quer ver De onde vai chegar Miragem Miragem Viagem Viagem Já sabe o que é real O momento em que está sentindo o amor O amor é natural Segredo Brinquedo Pra você brincar O que faz Eterna primavera Não pode fazer mal O que faz Eterna primavera Não pode fazer mal Não pode fazer mal Não pode fazer mal